Olá galera! Tutube do Oficial! Aqui é o Ramon pra trazer mais um vídeo pra vocês! Antes de começar, dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal Ramon Games E hoje pessoal, hoje pessoal, eu vou assinar vocês aqui, a como vocês verem Sonic 2, tá bom? Primeiro, eu vou dar uma vez aqui na Play Store, calma aí, vocês vão escrever esse aplicativo aqui ó Vou colocar todo o nome desse aplicativo, o nome desse aplicativo aqui, tá legal? Vou colocar todo o nome dele, vou copiar tudo o que eu tô escrevendo aqui gente Aí eu vou usar na Play Store, vou instalar, tipo, vou instalar esse daqui primeiro Então não é esse primeiro não, gente Eu até tentava que eu instalei agora, gente Acho que o que vem, qual que tem instalado o meu aqui, gente Mas, o que é ele mesmo? Vamos instalar ele, tá gente? Instalar ele, clicar nele Vou clicar nele Eu tenho que tirar o negócio aqui, senão eu vou dar tudo errado Depois eu vou instalar esse aplicativo aqui ó Depois eu vou instalar esse aplicativo aqui ó Pra você, se você, você, naquele aplicativo de Ulisse, tem como você ver a antifelizão, tá gente? A antifelizão, você não tá lá, que vocês vão conseguir ver Então, vocês vão conseguir ver a antifelizão Essa porcaria, tá gente? Vamos ver só a antifelizão Então, acho que eu vou instalar esse daqui Esse daqui ó Esse daqui ó Esse daqui ó Esse daqui ó Quando eu instalar ele Vocês vão... Vocês vão ver primeiro Um aplicativo Esse daqui Esse daqui Esse aplicativo aqui Aí Antes que você ver Muitos filmes Aí eu vou ter vindo aqui Sonic 2 Pronto Se eu tiver que ver Sonic 2 Vou ter aqui ó Sonic 2 Se eu tô clicar Vou clicar nessa primeira peçãozinha aqui ó Essa primeira peçãozinha Eu vou clicar Eu vou clicar de novo no primeiro No primeiro Eu vou clicar Um Eu vou esperar carregar gente Espera aí Como é que eu vou esperar aqui ó Espera aí que eu vou carregar gente Pronto gente Já vou até como você ver aqui gente Esse aqui é o começo da gente Esse que é o começo da gente A peça tá caindo ali gente É muito legal Então Deixa eu ver isso Eu vou rapidinho Então eu vou e fui